Aproveito a oportunidade de conversar com mais o vereador, meu amigo Rodrigo Araripi. Ele que relata bem, né, dessa discussão, essa polêmica que está sendo implantada no município de Pacajus, que é a nucleação, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia, amigos da TV Guarani. Abraço, Alex Montenegro. Chico Neto, eu sou contra, eu já falei isso várias vezes, a sessão hoje foi tumultuada, teve muito problema, porque as mães vieram pra cá, é desumano o que está acontecendo, Chico Neto. É inviável, prefeito, fechar essas escolas nas comunidades, porque as pessoas não têm condição de deixar seus filhos e dois, três anos pra uma localidade pra outra, num ônibus, aonde as escolas que vão receber estão completamente destruídas, não tem a condição necessária pra atender. Eu fui em loco na Curim Matam, fui ver a escola da Cavalaria, não tem a estrutura suficiente pra receber os alunos, lá no Dom Bosco, pro Limoeiro da mesma forma, no Choró São Paulo, pro Limoeiro da mesma forma, então eu acho que tem que sensibilizar. As pessoas não são reis, que não tem uma palavra que não pode ser voltada atrás. Economiza em outro local, economiza em outro canto, mas não pode prejudicar a educação dessas crianças, porque Chico Neto, aonde tem 40, vão 20, e essas 20 vão ficar sem estudar. E hoje, na situação, na insegurança, na violência que os nossos jovens têm, você fechar a escola é criminoso, é desumano, Chico Neto. Rodrigo, eu te pergunto assim, o Faguinho, no seu pronunciamento, alegou que a comunidade estaria colocando culpa nos vereadores, onde os vereadores não tinham essa capacidade de decisão. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer claramente que a culpa é do prefeito, e é o prefeito que tem que resolver. O vereador não pode dar ato administrativo, o prefeito que tem que chegar ao público e dizer eu fechei e vou reabrir, porque dessa maneira que está, as mães estão dizendo que não voltam. São quase 130 no canto, 160 no outro, 40 no outro, dá quase 400 crianças que vão ficar sem estudar? Isso é um absurdo. O que os vereadores disseram hoje aqui é isso, é que a culpa é do prefeito, que os vereadores não têm gerência. Todos os vereadores aqui são contra essa nucleação. Não estão é falando, mas quem são contra são contra. E isso tem que mudar, tem que parar, tem que voltar atrás. Ninguém errei, o secretário errou, o secretário está fazendo uma atitude errada na minha concepção como vereador. Eu acho um absurdo. E agora mesmo, eu estou saindo da casa, para dar entrada no Ministério Público, para tentar ver, junto à justiça, ver se a gente consegue proibir essa nucleação, o secretário. Vamos aguardar os próximos capítulos. Infelizmente, o que eu tenho para fazer é isso, o papel de vereador. Sei o que estou fazendo. Ando com a cabeça erguida, porque estou fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível. Só dar mais uma informação. Uma informação. Hoje foi aprovado, graças a Deus, o projeto de indicação para o prefeito que ele reavalie a cobrança dos últimos quatro anos dos permissionários. Foi aprovado pelos 15 vereadores e também entramos com o projeto para o transporte do pessoal que tem problema para fazer a modiálise, que foi para as comissões. Então, assim, a gente sempre procurando, Chico Neto, ir para a coletividade e para um bem comum da sociedade.